E aí pessoal, olha só, novidade aí pra vocês, o Ivan Burgatti vai tá lançando um filme aí, né, ele vai gravar um filme ali, com certeza ali no local onde o Zezé mora, naquele sítio ali na casinha, vai ser bem legal, ele falou ontem na live, né, que vai fazer esse filme, o qual vai ser bem roteirado aí, o filme bem legal, então muitas pessoas já estão na expectativa, eu mesmo aqui já estou na expectativa de ver esse filme acontecer, vai ser muita resenha, vai ser legal, vai ser bom demais, certo, então, quem tá na expectativa aí, desse vídeo, quem tá esperando já, pelo momento aí, desse filme, o qual o Ivan Burgatti vai gravar aí, com o Zezé, com o Nena, com todos ali que fazem parte do canal dele, quem é que tá já na espera, quem tá na expectativa aí, comenta aí abaixo, tá certo, então se preparem que vem aí, o filme aí, do Ivan Burgatti e toda a equipe.